No ar, Presença da Europa. Presença da Europa, um programa semanal com as últimas novidades musicais da Companhia Brasileira de Discos e notícias dos países amigos da Europa. Presar os ouvintes, com os nossos cumprimentos e os votos de que tem uma ótima recepção da onda desta emissora, iniciamos mais uma apresentação do programa Presença da Europa. The Jerry Ross Impulsion é uma sensacional orquestra que interpreta os mais atuais sucessos como Let Me Love You One More Time. Let Me Love You One More Time Let Me Love You One More Time Let Me Love You One More Time Lala, 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 lala. Esquer um pouco, um pouquinho mais para levarte de felicidade. Esquer um pouco, um pouquinho mais. Memoria se te passa. Just let me love you one more time. Just let me hold you and make you mine. You always want me with you all the time. If I can have your love tonight, just let me love you one more time. Just let me hold you and make you mine. You always want me with you all the time. Let me love you one more time. Foi o que ouvimos com the Jerry Ross Symposium. As remessas feitas pela fábrica Volkswagen para os Estados Unidos bateram um novo record na Alemanha no primeiro semestre de 1970. De janeiro a junho do corrente ano, 290.560 veículos foram exportados para os Estados Unidos. Em segundo lugar estão os carros Toyota do Japão com uma diferença de 84 mil veículos. Uhu Child é o grande sucesso de The Five Star Steps, faixa do compacto duplo Badass Super Hits. Oh, child, things are gonna get easier. Oh, child, things are gonna get brighter. Oh, child, things are gonna get easier. Oh, child, things are gonna get brighter. Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it undone. Someday, when you're headed much lighter. Someday, yeah, we'll walk in the rays of a beautiful sun. Someday, when the world is much brighter. Oh, child, things are gonna get brighter. Oh, child, things are gonna be easier. Oh, child, things are gonna be brighter. Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it undone. Someday, yeah. Someday, we'll walk in the rays of a beautiful sun. Someday, yeah. Someday, yeah, we'll walk in the rays of a beautiful sun. Someday, yeah, we'll walk in the rays of a beautiful sun. Someday, yeah. Someday, yeah, I will walk in the rays of a beautiful sun. Someday, yeah. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Música Com The Five Stair Steps ouvimos Hu Hu Child. Uma placa de 1,80m de altura, com inscrições para o imperador romano Nero, foi encontrada durante escavações realizadas na parte sul da Catedral de Colônia. A placa que estava voltada com as inscrições para cima foi localizada no chão de uma canalização de esgoto feita pelos romanos e as letras nela talhadas estavam pintadas com tinta vermelha em excelente estado de conservação. A bolsa verde é a versão italiana do sucesso Little Green Bag na interpretação de Ippunti Cardinale. Música 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 que no momento se encontra na Inglaterra. Marcus Peter é um dos maiores sucessos da música jovem brasileira. Vamos ouvi-lo interpretando Maria Isabel. A praia estava deserta, o sol surgia no céu E eu contente cantava pra você Maria Isabel A praia estava deserta, o sol surgia no céu E eu contente cantava pra você Maria Isabel Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome Maria Isabel Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome Maria Isabel Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Consumido seus olhos e do seu modo de olhar A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Consumido seus olhos e do seu modo de olhar Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Maria Isabel com Marcos Peter Foi o que acabamos de ouvir A Lufthansa pretende ampliar suas rotas Para a América Latina Trata-se de mais uma linha Pelo Atlântico Sul para a Venezuela A inauguração está prevista Para fins do corrente ano Ou princípios de 71 Roy Black é o ídolo das garotas alemãs E aqui vai interpretar Das Mädchen Karina Eu me lembro de volta Eu me lembro de volta Quando eu era 17 Um circo nosa E aí Das Mädchen Carina War meine erste große Liebe Die ich fand auf dieser Welt War meine erste große Liebe Die ich fand auf dieser Welt Mein Herz blieb vor Glück beinahe stehen So hoch auf dem Seil sie zu sehen Sie warf eine Rose mir zu Und sprach ich vergesse dich nie mehr Und der Abschied war schwer Ich fand keine Ruhe Ich fand keine Ruhe Das Mädchen Carina War schön wie ein Stern am Himmelszelt Das Mädchen Carina War meine erste große Liebe Die ich fand auf dieser Welt War meine erste große Liebe Die ich fand auf dieser Welt Das Mädchen Carina War meine erste große Liebe Ouvimos com Roy Black Das Mädchen Carina Os expositores de todos os ramos de negócio Obtiveram bons resultados Na Feira Internacional de Frankfurt Que encerrou-se a 2 de setembro último Cerca de 2.500 firmas de todo o mundo Representaram 2.750 produtos 570 expositores eram estrangeiros O que demonstra o alto grau de interesse Da mostra em todo o mundo Para encerrar o programa de hoje O conjunto Cold Blood Interpreta e o Got Me Humming Faixa do LP Atko Underground Explosion I don't know what you've got But it's getting to me But it's getting to me It makes my cold nights hot My hot chills just run right through me But all the power Baby is in your hand You got me humming Cause you got me humming Cause you got me humming I don't know Oh, I don't know So cool Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh So good So good So good You got me humming Foi o que ouvimos com Cold Blood E com este número, ouvintes Encerramos a audição de hoje De Presença da Europa Que em sua parte musical Apresentou uma seleção de novidades Da Companhia Brasileira de Discos Muito obrigado, ouvintes E até o próximo programa E assim apresentamos mais uma audição de Presença da Europa Voltem a ouvir este programa na próxima semana Neste mesmo dia e horário Com os últimos sucessos musicais Da Companhia Brasileira de Discos E Notícias Europeias E aí Tchau, tchau.